Olá pessoal, meu nome é Ada Silva, eu sou chefe patissier e eu estou aqui fazendo uma série de receitas para vocês, façam e vendam, para vocês ganharem uma grana agora nessa crise. E agora a nossa receita vai ser biscoito decorados com papel de arroz. Uma ótima pedida aí para as datas comemorativas, tá? Vamos lá, é uma receita também muito fácil, né? Assim como as outras, é tudo misturado aqui no bowl, né? Então vamos começar então a fazer a nossa mistura aqui de ingredientes. Começamos então pela farinha de trigo, que eu vou colocar aqui no bowl, açúcar refinado, manteiga sem sal, ovo, tá? Ovo inteiro. E por último, a nossa essência de baunilha. Se quiser usar uma outra essência, é tipo uma essência de nozes, essência de limão, laranja, fique à vontade, tá? Essência que você quiser. Aqui eu estou usando a de baunilha, porque eu gosto muito da de baunilha. E nessa receita, não tem muita frescura não, vai ter que colocar a mão na massa, literalmente, né? Então já estou aqui com a minha mãozinha higienizada, tá? É importante se alentar que a mão tem que estar limpa, bem higienizada e sem esmalte, certo? Então eu vou começar a misturar essa massinha com a ponta dos dedos. Eu não posso amassar muito essa massa com a mão para não desenvolver o glúten da farinha. Eu não quero desenvolver aqui o glúten. Apenas misturar. Então vamos lá começar. Movimento com as pontas dos dedos e eu vou agregando, misturando aqui todos os ingredientes, certo? Se quiser colocar raspinhas de limão, raspas de laranja também nessa massa, pode colocar, fica muito boa. Se quiser colocar cacau em pó ou chocolate em pó, para fazer uma massinha, um biscoito de chocolate também pode. Misturo mais um pouco, até agregar todos os ingredientes. Uma massinha bem gostosa essa, uma massinha que derrete na boca, ela é bem quebradiça, uma delícia. Se quiser, deixar essa massinha por 30 minutos na geladeira, ela vai ficar melhor para você abrir, certo? Tá aqui, a minha massinha tá pronta. Se eu quiser, eu já posso abrir agora. Se não, eu deixo 30 minutos envolvido num papel plástico, num filme plástico, né? Na geladeira. Após 30 minutos, eu tiro e abro a massinha. Agora, nós vamos abrir a nossa massinha para poder cortar os biscoitos. Aqui na minha bancada, eu tenho um plástico, onde eu vou abrir a massinha em cima desse plástico, certo? Então, aqui eu tenho a minha massa, vou colocar aqui em cima desse plástico e aqui eu tenho um outro plástico que eu vou sobrepor aqui por cima e tô abrindo. Esse processo aqui é simplesmente para tua massinha não grudar na bancada e ficar mais fácil para você abrir. Ó, fica bem mais fácil assim. Então, aqui ó, já tá pronta, né? Agora eu vou tirar o plástico com um cortador, aí vai depender do tamanho que você quer fazer os seus biscoitos, eu vou fazer os meus biscoitos com 6 centímetros, certo? Então, eu pressiono aqui, aqui também, o cortador já corta essa minha massinha. Ó, mais um aqui. Vamos ver se dá mais um, dá mais um. Aqui eu tenho uma forminha, tá? Uma forminha de alumínio mesmo, mesmo que eu não passei nada nessa forma, não untei, não vou precisar colocar papel manteiga e já vou colocar a minha massinha direto na forma. Então, eu pego aqui com cuidado, ó, que é uma massinha delicada. vou colocar aqui na forma, ó, com bastante cuidado, ó, com bastante cuidado, mais um, aqui, aqui, pego com cuidado, pra não quebrar o meu biscoito e nem deformar o formato aqui dele. E aqui eu tenho o último, que eu vou colocar aqui. E o resto da massa, o que que eu faço? O resto da massinha, você vem, amassa novamente e abre mais uma vez e assim você vai fazer até finalizar a massa. Pessoal, então, vocês vão levar esse biscoito pro forno 120 graus, certo? Ou uma temperatura mais baixa, tá? Em tempo de forno, fica difícil pra gente falar, porque cada forno é diferente do outro, né? Mas o forno que a gente tá usando aqui é um forno turbo, né? E nesse forno vai demorar aproximadamente de seis a oito minutos pra esse biscoito ficar pronto. Eu já tenho aqui, então, a massa do biscoito assada, né? Eu, particularmente, prefiro ele assim, mais moreninho, mas você pode deixar ele mais branquinho se você optar por isso, né? Eu prefiro assim, né? Nesse bolzinho eu tenho umas florzinhas rosinhas feitas com pasta de flores, né? Depois a gente grava um outro vídeo ensinando vocês a fazerem essas florzinhas, né? Eu tenho aqui álcool de cereal nesse bolzinho, tenho aqui uma cachaça destilada, pode ser qualquer cachaça destilada branca, certo? Aqui eu tenho um glacê real fluído, ó, mais molinho. E aqui eu tenho os meus papéis de arroz já cortadinho. Aí vocês, quando mandarem fazer o papel de arroz, mandem fazer o desenho que vocês quiserem, né? Nesse caso eu optei por uns papéis vintage, que estão usando muito, e uns papéis também floral, certo? Esses biscoitos, eles têm muita saída pra venda, né? As pessoas compram muito pra presentear, pra dar de presente, ou pra colocar numa mesa de aniversário, ou uma mesa de casamento. Enfim, vamos então aqui pra decoração dos nossos biscoitos. Nós vamos usar a pasta americana, que a minha já está salvada. Pasta americana branca. A gente tem ótimas marcas de pasta americana aí no mercado. Eu vou abrir aqui a minha pasta. Não precisa ser muito fina, tá? Você veja uma espessura aí, que vai ficar legal em cima do teu biscoito, certo? Então eu estou aqui com a minha pasta já aberta. E aqui, ó, eu tenho o mesmo cortador que eu cortei a massa do biscoito, tá? Precisa ser o mesmo cortador que você cortou a massa. Então eu vou cortar aqui, aqui e mais um. O excesso da pasta eu já tiro e já guardo. Tem que manter no saquinho, porque senão a pasta americana resseca. Vou pegar os meus biscoitos e vou passar pouquinho, pouquinho de glacê fluído, para colar a minha pasta americana aqui. Eu uso o glacê, porque o glacê não passa a umidade para o meu biscoito, certo? Então aqui, ó, coloco a pasta americana, dou uma leve pressionada. Vamos colar mais um. Vou colar logo nos três, que eu vou ensinar para vocês. E aí a gente depois só decora. Tem aqui o segundo. O terceiro. Ó. Colocar aqui. E agora nós vamos colar... Eu já vou tirar daqui, ó, esses dois, que eu não estou usando, vou colocar do lado, vou deixar só esses, que eu ainda vou precisar. Agora vamos começar a colagem do papel de arroz. Para colar o papel de arroz, eu vou precisar da cachaça, tá? Então eu umedeço um papel, passo levemente por cima da pasta e venho rapidamente com o papel, porque o álcool, ele evapora muito rápido e aí se eu demorar não colo o papel, tem que passar novamente. Então aqui, ó, já tem um papel completamente colado e sem estar manchado. Vocês podem colar esse papel com um gel de brilho, mas dependendo do gel, ele mancha o teu papel. Então eu prefiro usar a cachaça. Ó. Mais um. Ó, e aqui tem que ser rápido. Coloquei a cachaça, já venho com o papel. E pressiono para ele já colar. Meu último. Aqui. Prontinho. Colado, então, vou até colocar aqui, ó, os três. Vou tirar daqui e vou tirar também a cachaça. É, aqui eu tenho uma manga de confeitar com glacê real, tá? E o bico, contando que seja um bico pequeno, você pode usar o bico perlé, pode usar um pitanga, tá? Pequenininho, eu optei aqui por um pitanga, tá? Eu vou contornar toda a volta desse biscoito com glacê real. Ó. Fazer um acabamento, né? Finalização de qualquer prato de confeitaria tem que ter um acabamento. E aqui não é diferente. Nós estamos, então, fazendo um acabamento com glacê real. Ó. Aqui é paciência. Tem que ter muita paciência nesse momento. Porque tem que ficar uniforme, tudo do mesmo tamanho. Aqui, ó, o meu bico. Já tem um pronto. Próximo. E aqui, ó, você tem que usar realmente um bico pequeno. Porque se você colocar uma pitanga grande aqui, vai ficar feio. Eu quero que apareça bem o meu desenho do papel de arroz. Então, eu vou contornando. Ah, detalhe. Pra fazer esse trabalho aqui, coloquem pouco glacê na manga. Porque senão vocês vão ter trabalho pra fazer esse glacê sair. Porque como o furinho do bico é pequeno, você tem que pressionar muito. Mais um. E o último. Pronto. Finalizado. Ó. O biscoito, só assim, ele já tá lindo. Certo? Mas aí eu quero incrementar mais. Quero deixar ele mais bonito ainda. Eu vou aqui do ladinho, esticar a mão pra pegar uma tesoura. Ó. Então, eu tenho umas rosinhas aqui de pasta americana. Que eu vou colocar aqui do lado. É como eu falei, não há necessidade de vocês colocarem essa decoração. Se não quiser, pode deixar sem. Mas eu prefiro colocar algo mais. Então, aqui ó. Tô diminuindo aqui pra não ficar muito alta. Essas rosinhas, numa outra oportunidade, eu ensino vocês a fazerem. É bem fácil de fazer essas rosinhas. E vocês podem guardar ela por um bom tempo. Aí com o próprio saco, próprio bico com glacê real, eu vou fazer o miolinho da florzinha. Ó. Pressiono. E puxo. Então, eu vou pegar pó, pó dourado, pó comestível. Aqui eu optei por usar o pó dourado. Tá? Vou colocar um pouco que eu já tinha aqui, ó. No meu bolo. Vou colocar um pouco do pó. E aí eu vou colocar aqui álcool de cereal. Tá? Um pouquinho, umas gotinhas de álcool de cereal. Já deu. Aqui. Pra mim fazer esse trabalho que eu vou fazer agora, eu preciso esperar o glacê secar. Tá? Porque senão, quando eu colocar o pincel, vai desmanchar o meu desenho aqui. Então, ó. Aqui, ó. O meu ainda não tá bem seco. Mas eu vou fazer pra vocês verem. Tá? Ó. Te leve, ó. Eu faço uma espécie de pasta. Uma pastazinha com o... Com o pó e o álcool. Ó. Ó. Esse já tá mais seco, ó. Mas se não tiver seco, quando você coloca o pincel, quebra a pitanga. E aí você coloca esses biscoitos dentro de uma caixinha. De preferência, numa caixa de acetato. Com o visor de acetato. Que eles vão ficar aparecendo. Tá? Do lado. E tá pronto os nossos biscoitos decorados com papel de arroz. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam boas vendas com esse biscoito. E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.